Olá designers e filmmakers, eu sou Bruno Baltarejo, sou torcedor de casa do Obvídeo Especialista e na aula de hoje a gente vai se aprofundar nas diversas novidades do novo After Effects EC 2018. Vamos lá? No novo After Effects EC 2018, você pode sincronizar e controlar os pontos de âncora de uma máscara, um shape ou um traçado qualquer através do uso de expressões. Você pode fazer essas expressões manualmente utilizando a biblioteca de linguagem do After Effects ou utilizar um painel para te ajudar. Caso você ainda não conheça a biblioteca de linguagem, basta você acessar um parâmetro que você queira trabalhar, por exemplo, um patch, um caminho de uma forma geométrica, no caso estou usando aqui um shape. Vou clicar com Alt sobre o relógio, o que vai habilitar a caixinha de programação. Para visitar as novas funções da biblioteca de linguagem, você pode clicar nessa flechinha e acessar aqui em Patch Property. Aqui você vai encontrar todas as novas propriedades utilizadas para trabalhar com o caminho de uma forma ou de uma máscara. Porém, para facilitar, ao invés de você manualmente escrever o código, você pode utilizar um novo painel, que é o painel Create New From Pets. Você vai encontrar esse painel aqui em cima em Window, no final da lista. Aqui está o painel. Você clica nele e vai trazer esse pequeno painelzinho com três botões. Eu vou deixá-lo aqui menor, porque a gente não precisa dele tão grande. A gente vai aprender primeiro como utilizar o primeiro botão, pontos acompanham o nulo. Isso quer dizer que os nossos pontos de âncora, as ancoragens, as vértices do objeto geométrico, irão acompanhar um nulo. Nulo é o objeto transparente vazio, que é utilizado para facilitar animações. Então, para você fazer isso, primeiro de tudo, você já tem que desenhar a forma. Aqui eu já estou com essa forma de linha, imitando um gráfico. Pronta, está aqui em linha. Eu vou abri-la e vou procurar pelo Path. É super importante que você selecione primeiro o Path antes de continuar a operação. Agora que eu selecionei o Path, eu vou vir aqui em Pontos Acompanho os Nulos. Clico no botão e ele vai gerar um novo nulo para cada vértice da forma geométrica. Aqui a gente consegue encontrar os nulos. Se eu movimentar esse nulo, eu já movimento a máscara. É uma maneira muito mais fácil de animar, porque agora você vai poder fazer aqui frames para cada ponto de âncora, se você quiser. Você consegue fazê-los terem velocidades diferentes, ritmos diferentes, izins e outs diferentes. Antigamente, você só podia animar diretamente dentro de linha, acessando aqui Path. Então, você teria, por exemplo, uma única interpolação para o keyframe, independente se aquele keyframe está afetando a âncora 1 ou a âncora 2, e você queira que elas tenham velocidades diferentes, por exemplo. Então, isso vai te dar muito mais controle sobre a sua forma geométrica. Você pode simplesmente selecionar esses nulos e movimentar. Além disso, uma outra coisa que eu vou fazer nessa composição é associar aqui essas bolinhas aos nulos. Então, eu vou selecionar aqui o primeiro nulo, a gente consegue ver que ele está de baixo para cima. Esse é o primeiro. Vou selecionar esse pontinho e vou clicar e arrastar para o segundo pontinho, porque é o segundo pontinho no qual ele está em cima. E eu vou duplicar, Ctrl D, e esse eu quero linkar com o primeiro pontinho. Então, eu vou clicar, arrastar para o primeiro, segurar a tecla Shift e ele se desloca já para aquele ponto. E aí, eu vou fazer os próximos. Ctrl D, clico, seguro até o terceiro, pressiono a tecla Shift e solto. Quando você pressiona a tecla Shift, ao fazer o parente, ele já desloca o objeto até aquele local. E ali no último, eu vou colocar, na verdade, uma seta. Está ali a setinha. E eu clico, arrasto até ali o último, seguro com o Shift e ele já posicionou ali. Daí, ele vai resetar a rotação. Então, eu preciso corrigir a rotação novamente. E pronto. Dessa maneira, quando eu estiver animando, eu posso controlar o Path que está abaixo das bolinhas, diretamente pelos nulos, e eu já controlo o Path e a bolinha de uma vez só. O que vai facilitar bastante na hora de fazer essa animação. Então, eu vou fazer um exemplo de animação rapidamente. Vou selecionar aqui todos os nulos, clico na tecla P, de Position, e vou vir aqui em 3 segundos. Imagine que eu queira terminar nessa posição. Porém, no tempo zero, eu quero que todos estejam na mesma posição, que estejam, por exemplo, no lugar desse primeiro quadradinho. Venham todos, por exemplo, aqui de baixo. Então, eu vou selecionar esse valor de posição, esse keyframe aqui, e eu vou colar na posição de todos os outros, fazendo com que todos saiam do mesmo lugar. Dessa maneira, eles vão todos partir a partir dali, e ir para suas devidas posições. Eu posso fazer que todos sejam lineares, ou eu posso fazer uma escadinha para fazer um movimento diferente, e assim por diante. Você tem muito mais liberdade por estar trabalhando com keyframes para cada pontinho, e pode fazer animações um pouco mais fluídas e um pouco diferentes. Vou colocar todas elas também com um Easy Alt. E vamos assistir como é que ficou. Se você quer utilizar o painel Create Nuse From Patch, é importante que você esteja trabalhando com um path, com um caminho. Porém, quando você desenha com uma forma pronta dessas After Effects, uma das formas geométricas, que são excelentes para fazer formas complexas, por exemplo, a Startool é uma ferramenta incrível. Porém, se você utilizar essas ferramentas, ele não gera um path convencional, e você não consegue usar aquele painel. Por exemplo, nessa estrelinha aqui, se eu abrir as opções dela, e eu selecionar aqui retângulo, retângulo path, vocês vão ver que ela não tem um path convencional, ela tem um tamanho, um position, um roundness. Se eu selecionar esse nome como path, e tentar utilizar os botões do novo painel, ele vai aparecer uma mensagem de erro dizendo que não há nenhum path selecionado. O que eu preciso fazer aqui, é clicar com o botão direito nesse painel, e converter ele para um benzinheiro path. Agora, se eu abrir ali, ele é um path convencional. E se a gente clicar no botão, ele vai criar um Null para cada vértice. Porém, a gente consegue ver como ele ficou desalinhado. Por que ele fica desalinhado? Eu vou dar um Ctrl Z, e se a gente acessar aqui as propriedades desse objeto, clicando em transformar retângulo, a gente consegue ver que na posição, ele está menos 30 por 24. Se eu colocar aqui 0 e 0, e eu repetir o comando, a gente consegue ver que todos os Nulls agora estão certinhos nas suas posições. Então, quando você precisar, utilizar uma forma geométrica pronta, utilize o botão direito e a opção de converter para um path convencional. E também na transformação, lembre de zerar o valor de posição, para que os Nulls fiquem certinho alinhados com o seu desenho. No novo painel Create Nulls From Path, há uma opção chamada Trace Path. O Trace Path permite que você aplique um objeto que contorne, acompanhe o perímetro de um desenho. Basicamente, ele vai se deslocar, se movimentar de acordo com a forma do seu desenho. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma seta e tenho uma linha. E eu quero que essa seta caminhe pela linha. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acessar aqui a linha, abrir as suas propriedades e procurar o seu path. Com o path selecionado, você clica no botão de Trace Path. E automaticamente, ele vai criar um Null que acompanha esse path. Esse Null que ele vai criar, a gente consegue ver aqui em cima, já vem pré-animado. Se você clicar na tecla U, você consegue ver a sua animação. E a gente consegue ver aqui Progress, Progresso, está em 37%, entre 0% e aqui a porcentagem final. Quando ele termina, ele fica automaticamente em loop. No painel, a gente consegue ver essa opção de Progress, aqui a porcentagem e um botão de looping. Se eu desligar, ele para de fazer o looping. Então, ele só chega ali e para. Só que o que eu queria fazer aqui é que ele caminhasse por essa linha. Imagine que eu quero, depois que a linha já está montada, ele caminhasse até lá. Então, eu vou deixar aqui a linha já montada e a partir daqui ele vai caminhar. Então, eu vou desligar o relógio do Progress. Assim, agora ele vai ficar parado. E daí eu vou movimentar aqui até 0. Ligo o relógio. E depois de um tempo, eu vou movimentar até 100. A gente consegue ver como o Null já faz esse movimento. Agora, se eu quero que a seta siga esse movimento, eu preciso associar essa seta com o Null. Agora, durante os dois keyframes que eu criei, a seta vai ficar acompanhando o Null. Ok, imagine que a gente quisesse também, ao mesmo tempo que isso, que a linha fosse surgindo revelando. Então, se a animação começasse a partir daqui, esse fosse o primeiro quadro-chave, aqui é o começo da minha animação, eu quero que ela vá surgindo, se desenhando junto com essa seta. Então, o que eu posso fazer? Eu vou acessar aqui a linha, e aqui na linha, eu vou vir em Adicionar, e eu vou escolher True Impets. Vou fechar todos os outros parâmetros e acessar aqui True Impets. A gente consegue ver que ele tem um valor de início e de fim, e esse fim determina onde ele termina. E ele vai de 0 a 100%, assim como o Progress associado ao Null. Então, a outra coisa que eu preciso fazer é sincronizar esse End com esse Progress. Seguro o Alt e dou um clique. Arrasco a cobrinha daqui para lá. Clico fora, e ele criou uma expressão, que a gente consegue ver aqui do lado. dizendo que ele vai acompanhar desta composição a camada trace linha path 1, o efeito trace paths progress. Então, trace linha, trace path, progress. Se a gente olhar agora, a linha sumiu, mas junto com as setas crescendo e se movimentando, a linha vai acompanhar. Então, dessa vez, qualquer alteração que eu fizer na porcentagem, vai alterar a posição da seta e o caminho da linha. Então, eu consegui parentear e vincular esses dois parâmetros a um único slider, a um único controle. O comando NullFollowPoints define que o Null, o objeto vazio, siga o ponto de uma máscara. Em outras palavras, você desenha uma máscara, e de acordo com o movimento dessa máscara, você consegue extrair um Null. Esse Null vai conter o posicionamento dessa máscara. Então, você consegue animar a máscara e extrair os valores de animação desses vértices como valores numéricos do After Effects. Aqui, eu vou apresentar para vocês o cenário que eu acho mais legal para essa função, que é para extrair o posicionamento de um traqueamento de máscara. Por exemplo, nessa cena aqui, que é de um curta-metragem, a gente consegue ver que tem um ator ali com uma arma e ele está invadindo ali a casa. E a gente tem aqui o movimento de câmera, um movimento aqui bem agressivo, que é para aparecer como se fosse alguém olhando no meio da plateia, ali no meio do público. Porém, num vacilo da gravação, acabou ficando aqui um cabo de luz, a janela aperta e a porta aberta e essa mochila. Por causa da velocidade que eles estavam gravando, tinha só mais essa diária, estava no final da diária e ainda tinha algumas cenas para gravar. E acabaram vacilando, deixando isso aqui passar. Então, foi pedido, para finalizar nesse curta-metragem, que eu tirasse aquela região, que não ficasse evidente que a janela estava aberta, a porta estava aberta e assim por diante. Para isso, eu exportei um frame para o Photoshop e eu criei no Photoshop um remendo. Esse remendo vai encaixar certinho nesse frame. Aqui, antes, depois. Eu vou até adicionar aqui um marcador para não esquecer que esse é o frame certo. Ok, então está aqui a nossa porta. Vou até desligar. Então, eu preciso fazer com que aquele remendo siga o movimento de câmera. Mas olha o quão agressivo que está esse movimento de câmera. Não só isso, ela começa desfocada e depois ela ganha foco. Se você já utilizou qualquer tipo de traqueamento nativo do After Effects, você sabe como isso é muito complexo de fazer. Você fazer aqui um traqueamento de posição por esse objeto aqui, praticamente não ia dar, porque ele está desfocando e depois está revelando. E usar os outros objetos não dá, porque eles saem totalmente de quadro. Então, você não tem nenhuma solução prática aqui no After Effects, a não ser utilizando máscaras. Então, eu vou vir aqui, selecionar o desenho de máscara e vou fazer uma máscara que acompanhe, por exemplo, esse objeto aqui. E vou fazer ela pegar também a janela, porque a janela é um objeto aqui que tem bastante contraste. Algo mais ou menos assim. Eu não preciso recortar de verdade. Então, eu vou acessar aqui a máscara e mudar ela para vazia, noni. Ok, está ali a minha máscara. A máscara é muito melhor para traqueamento, porque em vez de ela traquear um ponto, ela vai fazer um traqueamento de vários pontos aqui dentro. Ele vai fazer uma nuvem com vários pontinhos, vários pontinhos de tracker e analisar tudo aquilo. Então, ele consegue analisar mesmo que isso saia de quadro e ele já se ajusta, se a imagem sair fora de foco e voltar, ele se ajusta nos novos padrões de pixels. Então, ele funciona super bem. Eu vou clicar com o botão direito, Track Mask, e ele vai aparecer aqui do lado, o painelzinho de tracker. Eu posso definir se eu quero que ele pesquise somente a posição, posição e rotação, se também vai ter mudança de escala, se vai ter inclinação, perspectiva e assim por diante. Nesse caso, acho que posição, escala e rotação é o suficiente. Clico em Play para traquear para um lado, e agora vou traquear para o outro lado. A gente consegue ver ali pela tela como ele segue super bem. Coisa que antes só conseguiria fazer pelo Mocha. Ok, só que esses valores estão associados a uma máscara. E antigamente, eu não tinha como pegar essa máscara e transformar num valor numérico, fazendo com que essa foto seguisse a outra. Então, simplesmente, já para aí. Não teria como eu fazer nada além disso. Agora, eu posso selecionar essa máscara, seleciono o Mask Path e clicar nesse botão, Nulls Follow Points. Em outras palavras, o nulo vai seguir as âncoras da máscara. Então, ele vai seguir o movimento que a máscara tiver. Clico nesse botão. Ele vai gerar um monte de nulo, não preciso de todos eles, posso escolher um qualquer. Vou escolher esse daqui e apagar os outros todos. E agora, eu tenho que associar uma coisa com a outra. O nulo é quem vai estar seguindo o vídeo. Está vendo? Eu preciso pedir agora para o PSD seguir o nulo. Então, eu vou selecionar aqui o meu remém do PSD, venho aqui em parente, linko com o nulo. E agora, se a gente movimentar a régua, a gente consegue ver como ele acompanha o movimento da cena. Vou fazer mais uns retoques de acabamento para dar mais uma finalizada, criando um novo Adjustment Layer. Nesse Adjustment Layer, eu vou associar com uma máscara redonda. Para trazer mais atenção aqui para o quadro principal do curta-metragem, vou pegar aqui Mask Feeder, desfocar para dentro e desfocar para fora. Aplicar um Gaussian Blur. Para dar uma pequena profundidade de campo, eu vou utilizar o Gaussian Blur ao invés do Lens Blur só porque ele é acelerado via placa de vídeo. O outro ia demorar um pouco mais o processo de render. E aqui eu preciso inverter. Ele vem para subtrair a máscara associada a esse Adjustment Layer. Assim ele desfoca a parte do fundo. Vou aplicar um pouquinho de Noise para devolver um pouco de textura para a imagem. Poderia utilizar talvez algum outro plugin, como o Film Convert. E vou utilizar aqui um Curves para dar uma escurecidinha também. Ok. Só selecionar aqui a máscara e dar mais uma desfocadinha usando aqui a peninha. E agora está perfeito. Se a gente der um Play, a gente já consegue ver como o remendo está tampando ali a janela, a porta e os cabos. Data Driven Animation é um novo processo da After Effects que permite você puxar informações de outros arquivos para After Effects para controlar, seja parâmetros de uma camada ou textos que estejam aparecendo na tela. Então, você consegue pegar arquivos que sejam criados por outras pessoas ou por outros hardwares, como, por exemplo, um daqueles traqueamentos de esporte físico ou então uma planilha, um relatório tirado via Google Forms ou criado no Excel, ou o que for. Você pode receber esse material do teu cliente, converter ele para um outro tipo de arquivo, tem que estar em um arquivo chamado JSON e depois que ele está nesse arquivo, nesse tipo de formatação de codificação, você importa por After Effects e utiliza nas suas animações. É um tipo de ferramenta nova do After Effects que é muito dependente de programação, de expressões. Então, não é todo mundo que vai utilizar, porque tem que ter um certo conhecimento de expressões, pelo menos um conhecimento básico para conseguir utilizar. E aí tem como foco você poder alterar rapidamente as informações da sua arte. Então, ele é utilizado por quem vai trabalhar com uma arte padronizada, um template, e que vai recorrentemente alterar as informações. Por exemplo, teve um tempo que eu estava trabalhando em uma produtora e eu fazia rotineiramente vídeos para mercados, para supermercados, aqueles vídeos de comercial de 80 segundos, passa na TV com as ofertas. Eu poderia trazer a planilha para alterar o valor e os nomes das ofertas diretamente da planilha, sem ter que ficar digitando nada na tela. Nessa mesma produtora, eu também fiz vídeos que eram para passar dentro de uma rede interna de ônibus, e daí os vídeos que passavam lá trocavam diariamente, tinha temperatura, tinha horóscopo, tinha notícias, tinha vários dados que poderiam ser utilizados também através dessa planilha. Daí, quem monta as planilhas usaria sempre o mesmo a formatação de planilha, alterando somente os dados, eu sobreponho no After Effects e ele já preenche até automaticamente, e eu só preciso clicar em Render. Então, toma um tempo para você montar o template, porque envolve programação, mas depois de montado, vai ser simplesmente trocar os dados e todos os dados se alteram no seu template. Então, para ensinar isso, eu vou mostrar aqui um exemplo simples e fácil, bem didático. Eu vou montar uma planilha aqui do zero, em vez de fazer uma planilha sofisticada ou pegar uma planilha pronta sofisticada, eu vou mostrar uma coisa bem simples e bem didática. Aqui a gente tem uma planilha com três colunas, com dados diferentes, e esses dados têm valores numéricos. A gente consegue ver que o dado 1, eu coloquei sempre variação de 1, 1, 10 e 100. O 2, 2, 20 e 200, e o 3, 3, 30 e 300. Assim fica bem didático, bem fácil vocês entenderem como que o After Effects está utilizando esses dados. Eu vou selecionar esses dados da planilha e dou um CTRL C. E o After Effects não suporta a planilha, ele, na verdade, usa um arquivo JSON. Então, eu vou vir nesse site e eu vou converter CSV para JSON. Inclusive, esse é o nome do site, csvjson.com. Clico desse lado, CTRL A, CTRL V, e clico em converter. E aqui desse lado, ele converteu para JSON. Você pode utilizar o seu software de preferência para salvar esse JSON como arquivo JSON. Poderia usar, por exemplo, o Dreamweaver, mas eu, que não sou programador, vou utilizar a saída mais fácil, que é um bloco de notas. CTRL V. A gente consegue ver que aquela planilha foi dividida entre dado 1 e valor 1. Dado 2 e o valor dado 2. Dado 3 e o valor dado 3. Então, ele dividiu aqui em blocos, representando o que antes era linha 1. Então, a linha 1 para a coluna 1, linha 1 para a coluna 2, linha 1 para a coluna 3. Aí, aqui é linha 2 para a coluna 1, linha 2 para a coluna 2, linha 2 para a coluna 3, e assim por diante. Ele vai salvar isso. Vou vir aqui em arquivo, salvar como, vou selecionar aqui uma pastinha do meu computador e vou dar o nome dessa planilha de tabela.json. e aqui embaixo eu vou mudar para todos os arquivos, porque na verdade eu vou somar de .json. Clico em salvar e eu posso fechar e vir para o After Effects. Agora, no After Effects é onde vai começar a brincadeira. A gente precisa importar esse arquivo. Se eu ver aqui, ele vai aparecer aqui como um .json e eu clico em importar. E ele aparece aqui do lado, não tem nada que você possa fazer com ele por enquanto, ele fica ali só parado. Vamos agora atribuir os valores dele para uma camada. Então, eu vou primeiro começar usando uma camada de texto só porque é mais simples de vocês verem o que está acontecendo. Eu vou escrever aqui .json. Pode escrever o que você quiser, na verdade. T-A-Q bem grande e centralizar no meio da tela. Muito bem. Agora, eu preciso trazer o valor do .json da tabela para algum parâmetro do texto. Para que fique bem evidente, bem claro, bem didático, eu vou utilizar aqui dentro de texto o .srcText. Seguro a tecla Alt e dou um clique para ativar a expressão. E vocês vão ver que, por padrão, quando você utiliza a .srcText, você vai ter .srcText. O que ele está dizendo é que ele vai pegar como fonte para o texto de origem o próprio texto de origem. Só que eu não quero. Em vez de pegar o texto de origem, a palavra .txt, eu quero pegar o arquivo .json. Então, eu vou substituir .txt usando a cobrinha e arrastando para o arquivo .tabela.json. Eu poderia ter escrito também. Basicamente, é footage, quer dizer que é um arquivo importado no teu projeto que não está necessariamente nesta composição, senão seria .discomplayer, footage, blá, blá, blá. No caso, é direto footage. Aí, entre aspas, o nome do footage que você está puxando. .srcText. Clico fora e o que vocês vão ver na tela é aquele texto. A gente consegue ver que eu não tinha colocado alinhamento, deixa eu colocar aqui em automático e a fonte eu vou diminuir um pouco para vocês verem, mas está ali aqueles textos como vocês podem ver aqui embaixo. Eu vou dar um ctrl-z e um ctrl-z para tudo voltar como estava antes e eu, na verdade, eu não quero puxar todo esse texto, eu quero puxar parâmetros desse texto. Então, eu preciso indicar que eu quero, por exemplo, a coluna 1, a linha 1. Só que, para fazer isso, eu preciso converter esse texto, que, por enquanto, ele é uma única string, um único valor para todo ele, em um array, que é basicamente um conjunto de variáveis, um conjunto de valores. Então, eu vou vir aqui e vou utilizar um código que os programadores da TreinoWeb, inclusive, falaram que não é para utilizar muito por aí. No After Effects pode utilizar, mas não utilize em outros tipos de programação, porque é um código um pouco perigoso, mas no After Effects pode utilizar aqui sem problema, que é eval. Você vai escrever aqui eval e você vai abrir e fechar parênteses. Esse eval vai converter o que antes era uma string para um array. e agora eu preciso dizer o que dentro dele que eu quero puxar. Então, eu vou colocar aqui entre chaves um número, por exemplo, se eu quero a primeira linha, eu vou escrever o número zero e eu também tenho que dizer a coluna. Então, eu vou colocar ponto e era dado zero um. Ok. Então, eu escrevi aqui eval footage tabela ponto json tudo entre aspas ponto source text fecho parênteses porque o eval está servindo para essa função. No final, eu vou dizer aqui a linha e a coluna. A linha zero e a coluna um. Retorna o número um. Se a gente voltar para aquela planilha, a gente consegue ver aqui a primeira linha sempre começa de zero e a coluna um. Vamos testar aqui, por exemplo, essa. Essa seria a segunda linha que começa de zero, então, seria zero um e aí dado dois. É para dar 20. Então, eu vou colocar aqui um dado dois. Clico fora e ele retorna 20. Bacana, né? A gente pode utilizar, então, para que ele traga textos daquela planilha ou, então, para ele transformar isso em um parâmetro. Então, por exemplo, imagine que eu quero que além dele puxar o texto 20, ele aplicasse isso na transparência. Então, eu vou apertar Shift T para trazer também a transparência. Alt e clique na transparência. Ctrl V para colar o mesmo código. Eu copiei o código antes disso. Então, eu copiei e colei o mesmo código. Então, o código vai retornar 20 e a gente consegue ver 20 na transparência. Então, ele serve tanto para o texto quanto para o nome. Eu vou colocar aqui do lado mais uma cópia. Vou puxar aqui para o lado, apertar Ctrl D, jogar aqui do outro lado uma outra cópia e nessa outra cópia eu vou puxar um outro valor da tabela. Então, eu vou puxar aqui, por exemplo, a terceira coluna que vai ser o número 2 porque é 0, 1, 2 e aqui o dado 1 que é o 100%. Aqui também é 2 dado 1 e a gente consegue ver que esse ficou 100 e 100%. Bom, mas o mais legal, o mais importante disso tudo é que você pode fazer alterações facilmente. Então, imagine que eu quisesse criar uma outra tabela e essa outra tabela tivesse outros números se fosse, por exemplo, 4, 40, 400 e aqui 5, 50, 500, 6, 60, 600. Então, uma nova tabela. Vou clicar para copiar tudo, Ctrl C, converto novamente para o código do JSON, acesso um novo bloco de notas, arquivo salvar como e vou chamar esse de tabela 2, .json trocar aqui para todos os documentos e salvo lá na mesma pastinha. Clico em salvar e eu vou substituir a tabela que eu já tinha. Então, vou pegar a tabela que eu já tinha, botão direito e replace footage. Clico em file, acesso tabela 2 e ele já alterou os valores, agora é 50 e 400. Aqui é um exemplo simples para que vocês entendam didaticamente como funcionam os códigos, mas imagine que você já tem um layout super complexo com um monte de informações diferentes, a facilidade que você tem depois de criar a programação e simplesmente só trocar a planilha e ele já trocar todos os dados na tua tela. Agora no After Effects é possível você reconfigurar os atalhos de teclado. Para isso, vem aqui em editar e procure por Keyboard Shirtcuts. Depois que você achou a janela de Keyboard Shirtcuts, você vai ver aqui mapeado o teu teclado e as funções do After Effects. Se você quiser saber as funções para uma área específica do After Effects, vem aqui em Comandos e determine se você quer para todo o aplicativo ou somente para uma área. Por exemplo, somente os comandos da Timeline. Assim ele vai marcar aqui somente os comandos que são específicos para a Timeline. Você consegue ver que ele está verde? Quando você está vendo aqui em Application, são comandos que servem para todo o aplicativo, seja para um painel específico ou globais. Quando você vê em roxo, você está vendo um atalho que é global. sempre, em qualquer lugar que você estiver do After Effects, se você apertar F1, você vai ver o Help. Em compensação, se eu estiver vendo um atalho marcado em verde, quer dizer que aquele atalho só funciona quando você estiver no painel que você marcou lá em cima, no caso, o painel Timeline. Então, dentro do painel Timeline, se eu clico na tecla E, ele vai mostrar ou esconder os efeitos. Se eu clicar com E duas vezes, ele mostra ou esconde as expressões. isso só vale para o painel de Timeline, por isso que ele está em verde. Quando ele está em cinza, significa que ele não tem nada. Então, no caso, global ele não tem nada, mas com F5, e eu estiver no painel de monitor, que é o painel de composição, eu vou abrir o Snapshot. Bom, essa é uma maneira interessante para você estudar cada uma das variações de teclado disponíveis. Você também pode fazer isso vindo aqui embaixo na lista de comandos. e daí aqui está distribuído pelos comandos dos menus. Por exemplo, aqui em editar, copiar, Ctrl-C, paste, Ctrl-V. Se eu quiser criar o meu atalho, eu posso procurar o comando do menu que eu estou utilizando mais, que eu estou usando repetidamente, que eu quero criar um atalho. Venho aqui na caixinha do lado e adiciono um atalho de teclado, simplesmente pressionando o conjunto de comandos que eu quiser. Mas é mais fácil, em vez de você pesquisar entre esse monte de lista, você escrever aqui em cima. Então, eu imagino que eu queira adicionar um atalho novo para o comando de transformar escala. Então, eu tenho aqui o comando e eu quero adicionar um atalho. Então, eu escrevo ele aqui, ele aparece aqui embaixo, clico na caixinha e aqui na caixinha eu coloco o atalho. Por exemplo, vou apertar a tecla Ctrl. Apertei a tecla Ctrl, ele vai mostrar todos os botões que tem associados ao Ctrl e eu consigo ver o que está disponível. Então, se eu apertar Ctrl, eu tenho disponível crase, til, cedilha, vírgula. Se eu apertar Alt, Alt já tem mais opções. Se eu apertar Shift e Alt ou Ctrl e Alt, eu consigo ver as opções. Então, imagine que eu queira aqui utilizar Ctrl, Alt e X. Cliquei em Ctrl, Alt e X e ele marcou aqui. Eu já consigo ver que ele associou esse atalho. Se eu utilizasse um atalho que já foi utilizado, por exemplo, eu vou apertar aqui Ctrl e X. Ele vai dizer aqui embaixo eu acho que o Ctrl e X já está em uso por outro comando, o comando cortar. E daí, o cortar não irá mais usar esse atalho. Se eu quiser desfazer, que eu acho que é o melhor, eu clico em Undo. Daí, eu desfiz e ele voltou a usar o atalho anterior. Se você clicar em uma letra aqui em cima, você consegue ver aqui no lado uma lista de todas as modificadores associados àquele atalho. Então, por exemplo, com o J, eu consigo ver que se eu utilizar o Ctrl, ele vai mudar resolução para a alta. Porém, se eu utilizar o Alt, ele não faz nada. Se eu utilizar o Shift, ele não faz nada. Então, eu tenho esses dois atalhos livres para a tecla J. Se eu utilizar o Alt e Shift mais o J, ele vai pular para um tempo específico. Então, você consegue aqui não só configurar, mas também facilmente estudar os atalhos. Quando você terminou de configurar tudo, vem aqui em cima e dê um nome para o seu atalho de teclado. Por padrão, ele está em Custom. Você tem aqui o padrão do After Effects e Custom. Mas pode vir aqui em Salvar e daí deixar salvo gravado para sempre dentro do seu layout de Keyboard do After Effects. Se você não quiser mais, pode clicar em Deletar. Vou aproveitar o final dessa aula para falar algumas outras atualizações gerais de dentro do After Effects. Primeiro, como vocês podem ver, quando você vai começar um novo projeto, tem dois novos botões. Criar uma nova composição ou importar um arquivo e criar uma composição a partir dele. É muito bom para quem está começando agora e ainda tem um pouco de dificuldade com o After Effects. Uma outra modificação é essa linha escura espessa que aparece entre as camadas que tem shy layers, que tem camadas ocultas. Você consegue ver que aqui eu tenho a camada 1, a 8, a 14 e a 15. Entre a 1, a 8 e a 8 e a 14, eu tenho várias outras camadas que estão escondidas, porque eu usei o comando aqui de Hide. A gente consegue ver aqui que o comando está ativo para essas camadas e daí, quando eu clico no botão de esconder, ele esconde as camadas que tem aquele botão. Para ficar mais fácil de identificar onde você escondeu, agora o After Effects tem essa linha espessa. Assim, você sabe exatamente onde tem divisões que existiriam outras camadas, porém, elas estão ocultas. No painel de carácter, a gente também encontra algumas modificações, como, por exemplo, o botão para adicionar ligadura. Então, você está utilizando uma fonte que possui ligadura e você quiser habilitar visualmente as ligaduras, você clica nesse botão. E também adicionar o suporte a mais linguagens, como a gente pode ver através desse IND digits, e também pelo painel o parágrafo pelas opções de parágrafo esquerda e direito, que muda o tipo de direção do parágrafo. Mas eu acho que o mais importante no painel carácter é o novo menu de fontes, que agora é o menu de fontes igual do Photoshop, do InDesign, do Illustrator, do Premiere e do After Effects. Ele é muito simples de usar. Ele tem um botão aqui para filtrar somente fontes que você tenha baixado o Typekit, um botão para mostrar os favoritos, você pode favoritar clicando aqui assim, e daí quando você clica nesse botão ele só filtra pelos favoritos, e um botão para você acessar o Typekit para você fazer o download de mais fontes. Aqui embaixo a gente consegue ver a família da fonte, clicando na flecha todas as variações daquela família, e do lado um preview. Muito melhor de utilizar do que como era antigamente, que era um tiro no escuro. Você tinha que aplicar a fonte para saber como ela era. Agora, se olhando aqui do lado, sabe facilmente como é que vai ficar. Obviamente, a Adobe também mudou a performance do After Effects, deixando ele mais rápido. Eles agora adicionaram as funções de transformações, posição, escala, rotação, também para aceleração via GPU. Então, a placa de vídeo vai conseguir agora acelerar esses cálculos. Motion Blur, quando você está redimensionando, utilizando o BQB Sampling, efeitos de transformação, Directional Blur, e todos os efeitos de VR, todos esses agora são acelerados via GPU. Então, se você tem uma placa de vídeo, você vai garantir bastante performance. E como eu já falei antes, você pode configurar aqui em Arquivo, Project Settings, Video Rendering e InEffects, se você está ou não utilizando a sua placa de vídeo. Se você quer ter o máximo de performance do After Effects, deixe isso ligado. Além disso, Adobe também atualizou o Cinema 4D Lite, que vem junto com o After Effects, através do menu Arquivo Novo Maxon C4D. Agora, ele faz com o novo Cinema 4D 19, englobando todas as atualizações dessa versão. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de acessar o catálogo da TreinoWeb para conhecer os cursos completos, e eu encontro vocês lá. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho